Os vereadores de Cuiabá já se articulam para a eleição da mesa diretora. Apesar de inicialmente ser cogitada a disputa por duas chapas, apenas um grupo deve concorrer ao comando do Legislativo para o bienio 2015-2016. Entenda. A eleição da nova mesa diretora norteou as conversas dos vereadores nos bastidores da sessão da Câmara de Cuiabá nesta terça, dia 19 de agosto. Isso porque está agendada para a próxima segunda, dia 25 de agosto, essa escolha. Ao que tudo indica, apenas uma chapa, encabeçada pelo atual presidente Júlio Pinheiro, do PTB, deve concorrer. As disputas só devem acontecer mesmo para os cargos de vice-presidentes e secretários, que são ordenadores de despesas do Legislativo. Os vereadores Haroldo Cusay, do Solidariedade, Juca do Guaraná, do PTB, por exemplo, estariam disputando internamente o cargo de primeiro vice-presidente, que atualmente é de Anofre Júnior, do PSB. Tem um companheiro valoroso, que é o vereador Haroldo Cusay também, mas estamos aí com o nosso nome e apreciação. Para primeiro secretário, a disputa estaria entre Chico 2000, do PR, e Luessi Ramos, do PSDB. Nós estamos aí concorrendo essa vaga de primeira secretária, né, na primeira secretaria, e é uma concorrência, a concorrência é salutar, é importante. Tenho certeza que a vereadora Luessi irá refletir no sentido de que ela já foi primeira secretária dessa casa, e que deve se dar oportunidade para que outros também ocupem essa função. Cogitado como possível concorrente à presidência da casa, Leonardo de Oliveira, do PTB, que é líder do governo do Legislativo, explicou por que desistiu dessa candidatura. Nós reunimos aí um grupo de vereadores, começamos uma discussão, mas aí sentamos com a grande maioria, e a maioria pede um consenso, pede que não tenha disputa interna, que tenha uma chapa de consenso. Então nós decidimos aí nessa chapa de consenso, foi decidido pela grande maioria, e acabou fechando assim, os 25 vereadores devem apoiar essa chapa de consenso, que seria o presidente Júlio Pinheiro. Pelos corredores da casa, a possibilidade de existir chapa única para concorrer à mesa, a diretora foi encarada com tranquilidade pelos parlamentares. A chapa única como uma coisa positiva, porque quando existem duas chapas, você sabe que há uma divisão e é ruim essa eleição. E quando há um consenso, é muito melhor não ter a disputa, embora vá existir disputa na primeira secretaria e na vice-presidência, mas já é uma coisa melhor. E mesmo assim, a gente que está aqui dentro acompanhando, você vê uma coisa, a petição de voto, aquelas pessoas, então fica um clima ruim. Só o fato de o presidente ser o mesmo, todo mundo está apoiando ele, isso aí para nós aqui já é bom, porque não há disputa na verdade, né? Para que você saiba, a atual legislatura é composta pelos seguintes vereadores. Júlio Pinheiro, do PTB, como presidente. Onofre Júnior, do PSB, como primeiro vice-presidente. Haroldo Cusay, do Solidariedade, como segundo vice-presidente. Maurelio Ribeiro, do PSDB, como primeiro secretário. E Clóvis Ugneio Clavito, do Solidariedade, como segundo secretário.